Bom dia, já chegamos em Ilha Bela e o tempo está fechado para variar. Olha isso, muito fechado, gente. Eu acho que a praia deve ser para aquele lado de lá, porque eu vi os barquinhos já vindo de lá para cá. Para cá só tem água, né? Então, com certeza, é para lá. Agora nós vamos tomar o café da manhã e vamos ver o que vai ter para fazer hoje aqui no navio, porque acho que a gente não vai descer, não. O tempo está estranho, vai que chove, a gente está no meio daqueles barquinhos e então começa a chover, a gente está lá na cidade e aí fica ruim, porque a gente não vai levar sombrinha, né? Então a gente vai ficar por aqui mesmo. Passamos aqui na área da piscina só para dar uma olhadinha. Está saindo até um mormaço, gente. São Pedro está colaborando, está vazia a piscina. Deve ter algumas pessoas, o pessoal está escolhendo mais a parte aquecida. Essa é a área da piscina. Olha, está cheinha ali, ontem estava vazia, eles vaziam toda noite. Aí tem mais pessoal na área aquecida ali, na piscina aquecida. Em cima um piscina de casaco. Um peixinho aqui, um golfinho. Estou aqui trabalhando no cruzeiro. Você está aqui do meu lado, editando o vídeo. Júlia está ali, está rolando uma brincadeira ali atrás e a outra está aqui. Igual uma múmia aqui sentada. O sol se animando ali atrás, dançando. Viemos aqui no quarto para eu colocar o meu computador para carregar e terminar de editar o vídeo. Ele está lá fora, na varanda, não dá para ver nada. Deixa eu ver se consigo mostrar lá. Júlia está dormindo aqui, acordou cedo, então resolveu dormir. E amanhã é aniversário do Guto. Então, hoje a gente já recebeu até alguns convites da equipe aqui do navio. Ele recebeu esse convite aqui para um coquetel na relogioaria. Aqui, o convite. Aí tem esse outro aqui, que é outra joalheria, F. Você está convidado. Parabéns pela ocasião especial e em homenagem ao seu dia especial. Convidamos você a celebrar conosco na Boutique F a bordo. Aí a festa é 6h30. Aí disse que ainda ganha um pingente de cortesia durante o evento. Dura 15 minutos. E recebemos também esse outro aqui, ó. Um bolo de aniversário. Aproveite sua noite especial em nosso maravilhoso restaurante temático. E nós providenciaremos um bolo de aniversário acompanhado de duas taças de espumante. Muito legal também, né? Ainda bem que é o bolinho, ó. Happy Birthday. Então, agora a gente vai descer para almoçar. Vou acordar a Júlia. Estou esperando só o vídeo terminar, que acho que terminou. Chamar a Júlia para a gente descer para almoçar. E depois vamos dar uma voltinha lá fora do navio. Está muito tumultuado lá fora, porque não está sol. Então, as pessoas estão todas no navio. Quase ninguém desceu, né, para a ilha. Então, o navio está muito cheio. Está complicado até para gravar. Na hora do café da manhã não deu para gravar. Não vou conseguir mostrar como que é lá a partir onde a gente come, porque é muito cheio, é muita gente. Então, fica complicado. Está pitando aqui, meu Deus. É o celular da Júlia. Está despertando. Então, fica complicado de gravar com aquele montão de gente que tem lá. O Guto ligou a televisão. E só agora que a gente percebeu que a televisão vem com essa mensagem, olha. Gente, muito legal, né? É personalizada a TV para cada hóspede do quarto. Muito maneiro. O barquinho chegando. Trazendo o pessoal que foi lá para a Ilha Bela. Gente, o tempo estava fechadão, fechadão. Agora já está mais claro, a gente não conseguia ver essas montanhas aqui. Estava tudo branco. Agora já abriu de novo, assim. Limpou aquelas nuvens que estavam baixas, né? Mas ainda está bem nublado. Ele vai fazer a volta lá pela frente do navio. Ele deve encostar aqui em algum lugar, porque os barquinhos estão todos aqui. Acho que ele vai fazer a volta ali para encostar. Aqui nós estamos fazendo recarga de dinheiro. Olha, o saldo é R$3,50 mesmo. Olha, a gente tem R$3,50 de venda no saldo. Então a gente está fazendo recarga de dinheiro para não precisar cadastrar o cartão de crédito. Mas se quiser pode cadastrar o cartão, se for internacional. Se a gente não quer, então a gente vai botar dinheiro, dólar no caso, né? E vai fazer uma recarga lá. Você inseriu R$50,00. Mas você inseriu R$100,00. É só confirmar. Vamos esperar. Aí ele está fazendo a recarga para poder você gastar. Aqui dentro do navio. Aí você pode pagar com o seu cartão da cabine. Você paga refrigerante, paga compras que você fizer. Aí tudo vai saindo desse valor. Se você quiser vir aqui, pode recarregar mais. Estamos passeando sem a Júlia. A Júlia resolveu sair sozinha pelo navio. Foi lá para a parte dos adolescentes. E está lá perdida. Deixa ela para lá. A gente quer falar com ela, a gente liga. Então está tudo certo. Agora coloquei uma roupa branca porque ia ter uma festa branca. Mas achei que a festa era R$6,30. Mas a festa era R$8,30. Aí não sei, eu também já botou roupa branca. Só camisa? Só camisa. É, eu todo mês só estou com a blusa branca. Essa de fora eu estou com o cropped e a minha bermuda é begezinha, marfinha. Estou de tênis branco. Mas a festa é só R$8,30. Então eu não sei que o nosso jantar... Ih, estou cortando a minha cabeça. Nosso jantar é às 10. E vamos ver que a gente tem algumas coisas para fazer nesse meio tempo ainda. Estou aqui laranja. Por causa da iluminação aqui do repleto da bancada, onde eu estou. Olha só. Tem aqui uma arvorezinha. Deixa eu mostrar. Ela é cheia de xícaras de café. Bonitinha, né? Então eu queria aproveitar para falar, porque algumas meninas me perguntaram. Quanto que eu paguei na viagem? Não sei direito quanto que eu paguei, porque quem pagou com o Guto, ele que comprou a viagem. Mas eu acho que foi o quê? As quatro e pouco. Foi R$5.000. 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 R$3.000. R$3.000. Eu, Guto e Julia. Aí teve a menina que me perguntou. Ela falou, nossa, a última vez que eu pesquisei estava dando R$15.000. Só que a gente espera, tem época que a MSC faz uma promoção de segundo passageiro grátis, de terceiro passageiro grátis. Essa foi com o segundo passageiro pagando 50% e terceiro grátis. Você só paga o grátis, mas mesmo assim você paga a taxa de embarque, que na média é R$300.000 por pessoa. Então, é o preço da passagem zerado no terceiro, o preço da passagem metade do valor no segundo e mais as taxas de embarque. Então, o preço saiu por isso. E o preço da passagem do primeiro passageiro inteira. É, o preço do primeiro inteiro. Aí saiu nesse valor por causa disso. O segundo passageiro foi com 50% de desconto e o terceiro passageiro grátis. E essa promoção ainda está valendo num site, se eu não me engano. Estava até... Semana passada eu olhei e tinha lá vendendo. Então, gente, tá vendo? Às vezes as pessoas falam que você viaja muito, a gente tá sempre viajando. A gente sempre pesquisa os melhores preços, as promoções. A gente não viaja em alta temporada. Tudo isso ajuda a baratear o custo da viagem. A gente vai para os Estados Unidos, a gente procura aí e baixa a temporada, não é? Pertiférios escolares. Então, tudo ajuda. E a gente pega muita promoção também. Então, a gente já viajou em outras vezes. Já fizemos outros cruzeiros com o segundo passageiro grátis, o terceiro passageiro grátis. Nessa coisa, o terceiro grátis e o segundo pagando meia e o primeiro pagando inteira. Tá? Mas foi por isso que deu tão pouquinho três pessoas. Então, você tem que pesquisar bem antes. E uma coisa que o Gui estava explicando aqui é que esses valores são no site da MSC. E às vezes você vai comprar em agência de viagem e a pessoa não repassa essa promoção para o passageiro, né? Para a pessoa que está comprando. Então, é legal você pesquisar sempre no site, que lá vai ter tudo direitinho, todas as promoções. Essa loja tem Playmobil. Tem chocolate. La Caramela é o nome da loja. Aqui dentro do navio. Tem Nutella. Olha só os cimentos. Olha os cimentos. Que maneiro. Grandão. Olha esse tic tac. Vou levar para a Júlia. Vou comprar para a Júlia. Olha só. Essas Nutellinhas. Que bonitinhas. Gente, que bonitinho. Olha que tic tac gigante. Olha isso. Toblerone. Esse chocolate é muito antigo. Muito antigo. Olha isso, gente. Tem muita coisa. Muitos doces. Garrafinha de bebida, olha. Deve ser com recheio. É chocolate. É, chocolate deve ser com recheio da bebida que tem escrito aqui fora. Acho que é isso. Ferreiro Rocher. Rafaelo. Milka. Mini Oreo. Ai, eu amo. Eu comprei uma vez nos Estados Unidos esse mini Oreo. Muito bom. É isso, ué. Olha que legal. Quer um chup chup? Vou mandar na cabeça dos outros. Não, não. É cheio por dentro. É, um monte de balinha, eu sei. Eu sei. Muito maneiro essa loja. Júlia ainda está perdida por aí. Uma galera está aí passeando. Estou com uma sacola aqui. Couprinhas. Couprinhas. Aqui, olha. Quem ganhou o presente. Quem faz aniversário amanhã. É isso aí. Mostra aí seu presente que eu dei, olha lá. Chica lá. Todo bobo, menino. Ganhou um relógio da Invicta. Todo bobo. Tá rindo à toa. Tá falando que não tá, não. Agora a gente vai atrás da Júlia. Quer saber que horas vai ser o nosso jantar de hoje. A gente não sabe se vai ser no mesmo horário de ontem, né? Que foi às 10. E só que tá fechado ainda o restaurante. Então não tem como saber. A Júlia perguntou. A gente não sabe. Pra poder informar pra ela. Que eu acho que ela vai vir, né? Pra poder trocar de roupa pra ir jantar. Estava aqui me arrumando. Escutei um barulho. Falei, é chuva. Falei que dá pra ver toda a cidade. Ali eu acho que... Não sei se é a ilha. Ali é a ilha? Acho que não. Acho que a ilha é pra cá, né? Pra trás. Acho que ali é São Paulo já. E a ilha é aqui pra trás. Mas tá chovendo, olha só. Tá molhando todinho aqui de novo. Tudo molhado. Acabou de secar agora de manhã. E agora já tá tudo molhado. Olha só. O navio daqui a pouco vai sair. Já tá ligando os motores. Já estamos prontos pra mais uma noite. De cruzeiro. O Guto está de blazer. Gente, que outro nível, né? Tá de blazer com homem claro. Todo mundo vai fazer exame de fezes. Todo mundo não. Só a Júlia. E o Guto. Eu não vou não. Porque eu não faço essas coisas. Tá cheio de doença. Então, meu look. Meu vestido que eu usei na festa da minha prima. Todo cheio de brilhos. Vou mostrar aqui no espelho pra vocês. Olha lá. Tô dando brilho, ó. Ah, falei no brilho. Vem o outro aqui, ó. Pra aparecer também, ó. É. Vem também, Júlia. Pra aparecer, ué. Voltou a Júlia. Não, olha vocês. Mais um dia no teatro. Fazer bíblica. Vem também. Vem também. Vem também, ó. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Abertura Abertura Acabamos de assistir a apresentação lá no teatro Agora estamos aqui esperando Que vai ter um sorteio daqui a pouco Porque a gente está participando, né? Pra ganhar um relógio invicta Como é que eu ganho, né? E depois a gente vai jantar, que o nosso horário de jantar é 10 horas Tá cheio Todo mundo esperando o sorteio Tem o elevador panorâmico descendo Piano ali, piano na frente Acabamos de sair lá do sorteio Não ganhei nada Tem que comprar, né? Não vai comprar nada Agora que ele deu ponta Teve todo um delay Teve o que, Júlia? Teve todo um delay pra processar a informação Pra depois ele poder expressar o que a gente estava sentindo Botei um monte de cupom ontem, hoje E vamos ver amanhã Não ganhei nada Então vou ter que comprar, pelo visto, né? Vou esperar até amanhã, só que é o último dia Então, gente, hoje a gente está aqui no restaurante E o tema é italiano Vamos ver o que tem no menu Eu quase não gosto de macarrão Então, infelizmente, vou ter que comer novamente Pena Júlia nem comeu o macarrão ontem Vai ter que comer hoje de novo Olha só como está tudo decoradinho Com a bandeira da Itália O meu guardanapo é vermelho Da Júlia é verde O do Gutebranco Os garçons estão com uma faixa Estão todos lá na frente Boa noite Estão com uma faixa Na cintura igual essa aqui, ó Da mesa Gente, que legal Um montão de bom que está passando aqui Acabamos de chegar aqui no quarto A menina passou aqui, a camareira Já deixou tudo arrumadinho Nós já temos arrumado Fechou a cortina A gente já está bagunçando O Guto falou, né? Agora são meia-noite e trinta e cinco Agora a gente vai trocar de roupa Não vou mais tomar banho hoje Porque já tomei, né? Já tomei antes de sair Agora chega de banho Vou condomizar a água do planeta Vou só tirar a maquiagem Trocar de roupa E dormir Que amanhã vai acordar cedo Para tomar café E amanhã eu quero almoçar no restaurante No restaurante onde a gente janta Porque é muita muvuca Lá no restaurante lá da piscina Porque é muita gente Mó confusão A comida fica toda espalhada Em vários lugares E aí você tem que andar quase que A área toda de restaurante Para poder pegar o que você quer Hoje quase que eu não achei onde o Guto estava Fiquei perdida, né? Eu não estava achando Porque a gente arrumou uma mesa Aí saiu O Guto ficou sentado E a gente saiu para pegar a comida Fui em tanto lugar Para poder fazer o meu prato Que depois eu não sabia mais onde que ele estava Fiquei uns 20 minutos só procurando Com o prato na mão Muito confuso Então eu falei Amanhã a gente tem que ir cedo Porque o restaurante Esse que A gente janta Ele fecha cedo Então a gente tem que almoçar cedo Para não perder, né? Não vai ter que ir para a muvuca Tomara que amanhã Tenha um tempo bom Assim Para poder a gente ir na piscina Que a gente não foi nem uma vez Mas se não tiver Eu vou seguir com o roteiro De caçar coisas para fazer pelo navio Porque quando tem chuva Fica meio complicado Então é isso, pessoal Espero que vocês estejam gostando De acompanhar os vlogs aqui da viagem Esse mini cruzeiro, né? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Nem de me acompanhar lá no meu Instagram Que eu vou deixar aqui para vocês Que eu estou postando vários stories por lá também Então um beijo E até o próximo Tchau Tchau